olá gente bom dia boa tarde boa noite pessoal é só eu plantei aqui pessoal que estou lá de pernambuco um rebolo de maniva e pessoal plantei pessoal o que acontece a maniva não cresce ela chegou um certo tamanho ali parou e eu comecei pesquisando aqui pessoal encontrei um probleminha pessoal tem umas moscas pessoal que põe que põe pessoal e cria pessoal isso aqui pessoal é esse está por usido deixa eu ver se vocês conseguem ver daí pessoal para tentar mostrar da forma melhor pessoal deixa eu ver aqui eu vou mostrar para vocês que tem estão andando pessoal aqui na minha mão que eu tirei daqui dá que basta né pessoal pronto aí dá para vocês verem aqui eu queria ver mostrar uma entrega com mais qualidade pessoal para vocês o baçã o baçã o baçã o pessoal queria mostrar de uma todos lá quem foi bem bem também tranquilidade pessoal para vocês deixa eu ver aqui e que agora o ponto pessoal a embaça um só a pessoal olá pessoal bom então pessoal queria estar por olho da roça pessoal ea roça não crete pessoal é aquele boluzinho Aquela negóciozinho em cima do olho da roça E não cresce, eu vou mostrar aqui como é que fica Ó Esse negócio aqui, pessoal Ela fica assim, pessoal, inquiqueada E não Cresce, pessoal Isso não passa, fica assim, ó Eles comendo por dentro E eu comecei olhando, pessoal E aí eu encontrei Né, esse está puluzinho Pessoal, ó Tá vendo, está puluzinho aqui, se mexe Ó, pessoal Caiu um Tem dois aqui, pessoal O assunto está puro, pessoal Ele não cresce, pessoal Ele fica aqui no olho da roça, pessoal Deixa eu ver aqui Se eu consigo ver algum por aqui Deixa eu ver se não foi aqui que eu tirei Vamos usar aqui a mosca Ó, tem um novinho dentro, pessoal Aqui novinho, ó Ó, pessoal, deixa eu ver aqui Ó, tem hora que você consegue mostrar Aqui, pessoal, ó Novinho, ó Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar, pessoal Vou comer umas colareiras pra vocês Ó, aqui, tá vendo, pessoal? Esse é um tapuru, pessoal, ó Ele fica, pessoal, dentro E ela fica aqui, que era assim, pessoal Ó, o olho é um passadiço, pessoal Criou Criou Esse No olho da roça, pessoal Criou no olho da roça E Ele consegue Matar a roça, pessoal Ele consegue, pessoal Matar a roça, pessoal Mata a roça mesmo A roça não cresce Já consumindo Né Fica pequeno assim, pessoal O tempo que eu plantei, pessoal Já vai pra dois meses, pessoal A roça do canto não sai, pessoal Tá vendo, meu filho, olha Ele entra Ele entra, pessoal Aqui dentro E mata E mata, pessoal A roça, pessoal E mata a roça, pessoal A roça não cresce Não cresce, pessoal E Não cresce, pessoal Eu comecei olhando aqui Eu Quero entender Por que a roça não tava crescendo Pelo tempo que foi plantada Pelo tempo que foi plantada Não cresce Eu comecei observando Agora, pessoal E eu vi Eu digo Não, vou ter que Passar pro pessoal Né O que tá acontecendo Com essa roça Tá vendo Como é que a roça vai crescer É uma mosca, pessoal Que ela põe No olho da roça Uma mosca Que ela põe No olho da roça Aí a roça Começa o que Aí no caso Aqueles Aquelas lavras Ela consome O olho da roça A roça não tem Crescimento Termina o que A roça Se acabando Né Se acabando Dali ela não passa Não cresce Então tá aí, pessoal Um abraço Pra vocês Espero que todos Deixem o like Compartilhem Ative o sininho Me ajudem cada dia Mais um canal Um abraço Para todos E para todas Fui, pessoal Tchau Tchau